E ele disse, tentei começar com moto, mas não deu, peguei um curso de pilotagem, mas desisti, aula de 8 e na aula de 8 de 25. Não me adapto à velocidade e dá medo de 40 km por hora, tenho 40 anos, passei do tempo, alguma dica? Rafael, não, não passou do tempo, eu acho que não era seu momento. Eu sugiro você voltar no curso de pilotagem, talvez o curso de pilotagem não tivesse a abordagem que você precisava. Eu não vou, eu não estou criticando o curso de pilotagem que você fez, até porque eu não sei, mas talvez a abordagem não seja uma abordagem para iniciantes. Eu aconselho que você busque um curso de pilotagem focado para iniciantes, para iniciantes. E aí eu realmente não sei qual foi o curso que você fez. Se você fez um curso para pessoas que já têm uma noção, talvez você não tivesse sentido pertencente a esse grupo. E aí você acabou perdendo o gosto, e não se adaptou, e a questão da velocidade. Quando você faz um curso de pilotagem voltado a iniciantes, há mais empatia dos capacitadores, das pessoas que estão ensinando, para as pessoas, porque eles têm ciência que são pessoas que, ou porque têm algum receio, ou medo mesmo. A palavra, eu não vou ficar fazendo politicamente correto, evitando de falar medo. Medo mesmo, e não tem problema ter medo, o medo preserva a gente. Só que a gente não pode deixar o medo tomar conta e não permitir que a gente faça coisas. A gente tem que saber equilibrar o medo. O medo tem que ser de autopreservação, e não um impeditivo a você fazer algo. Então, Rafael, eu acho que foi o seu momento. Minha sugestão, faz novamente um curso, só que com outra abordagem. E você mesmo, eu sempre falo isso para os novatos aqui, tá? Pessoas que estão com medo, pessoas que estão ainda... E eu entendo, tá? Eu sou muito empático a todo mundo que está começando, está com medo da moto. Não há problema nenhum de você ter medo de moto, cara. Não tem problema nenhum, tá? Só que você não pode deixar esse medo te impedir de andar. E aí, minha sugestão, finais de semana, ou momentos que você esteja... Onde você mora, não tenha movimento, você pega a moto e roda. Você sozinho. E aí, roda na tua rua. Se você não se sentir confortável, na rua ainda, roda na garagem do teu prédio. Se você não tem garagem, não mora em prédio, mora em casa, roda na tua rua. Num momento que não tenha carro nenhum. Vai ter um momento no final de semana que não tenha muito movimento. Se a sua rua tiver movimento, você vai para um lugar que não tem movimento. Se você não se sentir confortável, pede para uma pessoa levar a moto com você. Para você ir para um estacionamento, rodar, ficar dando voltas e voltas e voltas. Esqueça o mundo. Esqueça o que as pessoas vão olhar para você. Esqueça. Vai lá, treina. Treina por três meses. Não importa. Treina até quando você se sentir confortável. Aí depois você vai dar um passo maior, vai rodar na quadra, onde você mora. Passa lá um mês, dois, três meses rodando na quadra. Não importa. Até você se sentir mais confortável para você pegar o bairro. Roda no teu bairro. Tudo no seu tempo. E aí você vai se sentir confortável para pegar o trânsito. Mas tudo no tempo, tá? Eu acho que tudo feito... Por isso que eu sempre prezo a experiência, né? A calma. Não adianta. Tem uns caboclo que já quer começar com moto de 40 cavalos. Quer começar com moto de 250 quilos. Porque tem dinheiro. Aí o cara acha que ele tem dinheiro, ele compra a experiência. Ele acha que ele pode dar salto, entendeu? Porque fulano disse que pode. Porque meu amigo disse que pode. Rapaz, no dia que você se acidentar... Eu estou falando para essas pessoas que ouvem os outros. Que não tem empatia nenhuma. O cara que tem um amigo ou uma amiga que diz assim... Eu comecei numa Harley. Eu comecei numa moto Speed. Os americanos fazem isso. Rapaz, a realidade dos americanos é outra. Esqueça. Brasil é outra parada. Trânsito no Brasil é diferente. A gente não está nos Estados Unidos. Não dá para comparar com nenhum outro lugar. A gente está no Brasil. A nossa realidade é outra. Então, a pessoa que fala pode começar com uma moto grande, pesada, potente... Ela não liga para você. Ela não está nem aí. No dia que você cair, se estrubicar todo, se ferrar, ficar sem perna, cotoco, parado, vegetal... A pessoa vai olhar para você e falar... Poxa, cara... Sinto muito. Deus lhe abençoe. E ele segue o rumo da vida dele. Ele ou ela. E você se lasque. Ele vai dizer que eu queria estar no seu lugar. Se pudesse trocar de corpo, ele trocaria? Não trocaria. Então, não ouça a conversa de quem vai lhe botar no esparro. Eu, pelo menos, estou te dizendo... Não comece numa moto potente. Eu estou tendo a preocupação de dizer assim... Você vai começar numa moto fraca. Ah, mas eu não quero gastar dinheiro. Problema teu. Mas vai. Você vai começar numa moto fraca. Para depois você pegar uma moto maior. Todo mundo começa numa bicicleta do seu tamanho. Você não vai pegar uma criança de 5 anos de idade e botar numa bicicleta de adulto. Não vai. Ela nem alcança o pé. Você não vai pegar uma criança que nunca montou numa bicicleta e vai botar numa bicicleta sem rodinha e dizer... Vai. O pai que faz isso é um grande desgraçado. A mãe que faz isso é uma grande desgraçada. Se você tem um pai ou uma mãe que fez isso, seus pais são um bando de desgraça. Porque eu nunca faria isso com um filho meu. Ver o meu filho se ferrando, ou uma filha minha, minha filha se ferrando, eu vou ensiná-lo a andar de bicicleta da forma mais confortável, segura e acolhedora possível. Vou botar rodinha. Vou dizer... Olha, filho. Olha, filha. Como eu fiz com o meu filho. O João. A minha filha, eu dei um patinete pra ela, a menina, ela já pegava o patinete e já fazia bagaceira. Porque minha filha é outra pegada. Mas meu filho, o João, ele é diferente da minha filha. Minha filha, ela dá nó em pingo d'água. Dá mesmo. Eu dei um patinete pra ela, se botasse uma rampa, ela tava pulando rampa. Mas meu filho não. Então eu botei o João numa bicicleta, com rodinha. E tudo aos poucos, velho. Aí você tira um lado, tira uma rodinha, tira outra. Tudo é acolhimento, acolhimento. Aí eu vou falar isso com vocês, porque vocês são filhos de alguém. Mesmo que você tenha 40 anos, você é filho de alguém. Então eu penso, pô, eu sou pai. Eu sou responsável. Eu tô falando pra um monte de gente. Eu vou dizer, vai, irmão. Vai lá. Mas no dia que você se ferrar. E algum familiar diz assim, pô, você indicou pro meu parente uma moto assim, assim, assim. Ele morreu. Eu vou dizer assim. E daí eu não tenho culpa nenhuma. Ele comprou porque ele quis. E é isso que esses caras fazem. Então eu prefiro ter o meu argumento aqui e manter esse meu argumento, que é muito criticado, dizendo, comece devagar. Comece numa moto de até 25 cavalos, se você dirige carro. Não dirige nada, não sabe de trânsito, comece numa moto de 150 cilindradas. E, Rafael, você que tem 40 anos, não passou do tempo, respeite a cia e a moto. Pronto, começa devagarzinho, cara. É o que eu falo pra todo mundo que tá começando. E, sinceramente, vocês amiguinhos que tem dinheiro pra comprar Harley, moto de mil cilindradas, vão pro inferno. Se vocês acham que dinheiro compra tudo, não compra. Não compra, tá? O dinheiro não compra a sua saúde. Não compra. Porque, dependendo do que acontecer, você vai pro inferno. O dinheiro não compra, tá? Legenda Adriana Zanotto